Aí vem mais uma luta entre o Coringa e o Garoto-Morcego! Você está morto, Garoto-Morcego? Ah, veremos isso! Uau! Você viu aquilo? Agora é disso que eu estou falando! Bata nele! Alô? Olá! Estão bem? Ah, quem é você? Não importa! Quer jogar Doc D? Sério? Nem é tão difícil! O objetivo do jogo é virar meu envelope! Boa sorte, Hardy! Ah, não! Não deu certo! Agora é minha vez! Demais! Parece que tive sorte! Bem, quem mais quer tentar? Ei, quem é você? Não importa! Quer jogar? Isso é ridículo! O que eu preciso fazer? É muito simples! Vamos! Acerte! Ora, me desculpe! Vocês não ganharam! Isso é terrível! E daí? É apenas um jogo! Isso depende! O que é isso? Gás do sono! Bons sonhos, heróis! Já é de manhã? Uau! Algemas! O que vocês estão fazendo aqui? Me ajudem! Vamos! Tire-se de mim! Pense em algo! Ei, não grite comigo! Bem, podemos tentar usar nossos dentes! Eu sei o que fazer! Vou usar meu superpoder! O que eu deveria fazer? Os super-heróis são inúteis! Coringa, desça agora! Você tem que me ajudar! E aí? Alguma ideia de como se livrar disso? Não! Mas eu tenho um machado! Me dê essa corrente! Perfeito! Agora é sua vez! Bem, bom trabalho! Não! Alguém vai me ajudar? Traidores! Fracassado! Vamos ver como você faz! Certo! Isso é o suficiente? Ah! Bastante! Bem-vindo à liberdade, garoto morcego! Vamos! Abra! Estou com tanta fome! Talvez devêssemos dar um pouco pra ela também! Você quer algumas batatas fritas, boneca? Perfeito! Te disse! Não! Quem inventou essas máscaras? Vamos sair daqui! O jogo está começando! Tudo bem, vamos lá! Me sigam todos! Ei, garoto morcego! Não tão rápido! Ah! Você é incrível, Coringa! Cuidado! A boneca abriu os olhos! Ops! Isso foi perto! Você me deve uma, amigo! Ufa! Acho que dessa vez funcionou! Ops! Quem fez isso? É isso aí, Coringa! Está feito! Existe algum problema? O que você acha disso? Vamos, Hardy! Acerte ele! Parem! O que vocês pensam que estou fazendo? Ops! Acho que esquecemos da boneca! E que as pernas estão duras! Ufa! Não é um bom momento! Agora corra! Isso! Conseguimos! Você viu aquilo? Cruzamos a linha de chegada! Bem, o que temos aqui? Eu sabia! Vamos fazer isso! Aqui! Você vai precisar disso! Boa sorte! Toma isso, Coringa! Não sobrou muito! Você está brincando comigo? Ei! Cadê nossa comida? Super-heróis? E vocês também estão com fome, certo? Ah, sim! Hora do jantar! Finalmente! Ei! Todo mundo aqui! Hora do lanche! Ei! Não me toque! Estou te avisando! Estou com tanta fome! Eu não posso acreditar! Esperei tanto por isso! Isso é uma piada? Eles estão brincando! Ei! O que você nos trouxe? Sim! Obrigado por isso! Acalme-se! Eu estava brincando! Você vai ficar com isso! Veja! Você está assustado? O quê? Você está falando comigo? Grande erro! Pronto! Isso vai te ensinar uma lição! Não! Isso não pode estar acontecendo! Ei! Você não quer compartilhar, Coringa? Ah, por favor! Eu? Mas e... Eu sabia que você não diria não! Muito obrigada! Tudo bem! Hoje não é meu dia! Eu te pego! Acho que não é tão fácil! Ei! Qual é o problema? Você está quebrando o doce de novo? Me dê isso! Tudo bem! Você pode ir! Eu me pergunto como eles vão fazer! Doce? Você está falando sério? Ah! Favo de mel! Bem! O jogo começou! É! Não é uma tarefa fácil! Mas não preciso de palito! O Garota Aranha tem seu próprio método! Pronto! Quem é o cara mais legal aqui? Eu! Ah! Eu realmente tenho que fazer isso? Acho que não posso fazer! Tudo bem! Vamos lá! Vamos ver! Pronto! Eu te disse! Que bobeiras! Olha como se faz! Algum cheiro e a forma está solta! Que surpresa! Garoto morcego! O relógio está correndo! Não se preocupe! Eu tenho tudo sob controle! O Garoto Morcego joga pelas regras! Aí está! Você viu aquilo? Sim! Isso foi intenso! Impressionante! Agora ficou muito melhor! O que eu te disse? Finalmente é hora de se limpar! Espere um minuto, rapazes! Damas primeiro! Eu serei rápida! Ei! O que está acontecendo? O que você a deixou passar? É a hard! Como você pode fazer aquilo? Isso vai demorar um pouco! Demais! A água está ótima! Agora é disso que eu estou falando! Perfeito! Ah, não! Minha maquiagem! Bem, vou ter que refazer! Pronto! Irresistível como sempre! Finalmente! Eu não posso acreditar! Isso é mesmo real? O que você estava fazendo aí? Ah, de querida! Você foi tão rápida hoje! Eu tentei muito! Me dê um beijo! Ah, não! O que é que você fez? Você estragou minha maquiagem! É isso! Vou reaplicar! Não, não, não! Não precisamos esperar por ela! O que você está fazendo? Vamos trabalhar! Excelente! Vão em frente! Vamos começar! Participantes! Vocês vão brincar de cabo de guerra! O Coringa está no mesmo time do Garoto Morcego? Você está brincando comigo? Um super-herói com um super-vilão? Quem inventou isso, afinal? Hora do jogo! Quem vai ganhar? Três, dois, um... Vai! Vamos! Vamos! Puxa! Mais forte! Não está funcionando! O que é de errado, pessoal? Ainda nem comecei! Isso é melhor! Vocês podem sentir meu poder de aranha? E aí, nós ganhamos! Foi você sozinho? Quê? Garoto aranha! Você está possuído pelo Hulk? Isso não é justo! Vamos consertar isso! Hardy, você vem comigo! Acho que isso não vai ajudar! Vamos ver isso! Vamos! Vamos ensinar uma lição a ele! Vocês são tão ingênuos! O que vocês acham disso? Ai, minha cabeça! Você também viu isso? Talvez devêssemos ajudar! Vamos! Mais! Temos que fazer isso! Vamos! Vamos dançar? Olha o que eu sei fazer! Isso! Vocês viram isso? Tudo bem! Quem é o próximo? Eu me pergunto o que teremos hoje! Tudo bem! Tem tempo pra relaxar, pessoal! Uau! O que é aquilo? Uma nova missão? Isso é doideira! Vamos lá! Ah! Bolsas engraçadas! Eu me pergunto o que há nelas! Ah! Alguém sabe o que fazer com isso? Não tenho certeza! Mas elas são legais! Aqui, Hardy! Acho que vai precisar disso! Você realmente vai apenas dá-las pra mim? Obrigada! Isso é tão inesperado! Vamos lá! Qualquer um faria isso por você! É isso! Eu tenho que ir! Boa sorte, Hardy! Nossa! O que vem a seguir? Uhul! Eu venci o Garota Aranha! Você? Afinal, será interessante! Um, dois, três! Isso! Preparem-se! Tudo bem! Um, dois, três! Bem, aí vem a parte divertida! Saúde! É delicioso! Prove isso! Ei! Você veio aqui pra comer? Atenção, todos! Apenas um de vocês pode libertar seu amigo! O que? Isso é um pesadelo! De jeito nenhum! Eu não acredito! Você está brincando! Eu tenho que ajudá-lo! Tenho que pensar em algo! Ah! Não é grande coisa! Ele vai ficar bem! Aqui está! Eles estão esperando por vocês! Só vocês podem salvá-los! Que comece a batalha! Você não vai comer, vai, Hardy? Ah! Ela é uma causa perdida! Parabéns! Você merece isso! Estamos orgulhosos de você! Ah, bem! Eu não estava com vontade mesmo! Olá! Eu esperava um oponente mais forte! Não me subestime! Eu sou um biscoito duro! Bem, tudo bem! Acho que sei o que vai me ajudar! Tudo bem! Você está pronta pra lutar? Eu tenho algo pra você, garoto morcego! Aqui está um pequeno presente! O que você está fazendo? Qual é o problema? Isso não é justo! Ah, não! Eu não me sinto tão bem! Vou engasgar! Me ajuda! Sim! Eu não pensei que seria tão fácil! Pobre garoto morcego! Eu sinto muito! Até mais tarde, perdedor! Parabéns, Hardy! Você chegou até o fim! Isso! Coringa! Eu não posso acreditar! Você está bem? Ah, sim! Obrigado, Hardy! É um milagre! Você salvou a minha vida! Certo, pessoal! É a sua vez! Não! Por favor! Não nos mate! Faremos qualquer coisa! Matar vocês? Ah, não! Eu tenho uma ideia melhor! Vamos, vamos! Vocês vão adorar aqui! Vocês gostam de sobremesas? Ah, sim! Alguém tem que fazer os pavos de mel! Ei! Eles devem ser exatamente desse jeito! Vou verificar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.